Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold de setembro de 2022 É isso aí, pra você resgatar esses jogos basta você ter uma assinatura ativa aí da Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate E esses 4 jogos serão seus aí pra sempre na sua conta da Xbox, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui falando dele, o primeiro jogo desta semana, na verdade deste mês, né? Que é ele, Gods Will Fall, é um jogo aí de RPG isométrico, RPG de ação em que você controla aí pessoas celta, né? Pessoas da cultura celta e você tem que ir lá derrotar os grandes deuses, né? Que invadiram o seu mundo aí e estão fazendo o seu povo sofrer e você vai ter que derrotar eles sozinho Então você pode aí, né? Ou conseguir acabar com os deuses ou acabar com você mesmo, né cara? Mas o jogo tá bem bonito, é um estilo gráfico bem diferente e realmente com deuses bem variados aí da cultura céltica Depois temos aí Double Kick Heroes aí, que é um jogo que mistura um jogo de porradaria, sabe aquele jogo de briga de rua? Com um jogo de ritmo, cara, por isso mesmo você tá no seu carro aí com a sua banda de metal Está percorrendo o mundo do pós-apocalipse aí, pós-apocalipse E você tem que aí derrotar os inimigos aí enquanto você toca a sua banda de metal Depois temos aí Thrillville, um clássico jogo de construção de parques lá do Xbox original aí vindo aqui na Xbox Live Gold E nele é aquele negócio, você constrói o seu parque e tem que deixar aí os seus consumidores aí As pessoas que estão no seu parque o mais felizes possíveis aí, cara Então vai lá, não perde tempo, constrói as montanhas-russas mais da hora E você ainda pode entrar na montanha-russa e ver como é ela por dentro, né cara? Bem legal E depois pra terminar temos ele, um dos maiores clássicos da história dos videogames Portal 2, aí jogo sensacional, o Jazeris joga umas duas, três vezes, cara E ele é bom todas as vezes, tanto pra você jogar em single player como pra você jogar em co-op Ele tem os dois modos, duas histórias diferentes aí pra você jogar E é com certeza um clássico incrível, muito engraçado, muito divertido e muito inteligente, cara Um jogo que tem tudo pra você Mas é isso aí, esses aqui são os quatro jogos desse mês aqui da Xbox Live Gold de setembro de 2022 Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também...